olá galerinha mais uma vez no canal loja pé da serra estamos aqui com essa cachorrinha abandonou a bichinha a gente graças a deus e minha esposa tem um coração muito bom para animal olha tem outra gatinha também que a gente pegou aqui que abandonou a bichinha teve filhote dois filhotinhos dela tá aqui ó aí a gente já comprou xampu comprou xampu pra ela estamos dando um banho aqui estamos tosando esse espelho feio dela já foi o que eu conquistei filha aqui daqui mais de semana já tá aí tá uma semana aqui já com a semana tem ali o lugarzinho dela deitar já tudinho quem quiser ela pessoal a gente tá doando viu mas quando não aparece dando eu tô aqui cuidando dela tô dando banho nela tirando os lapucos carrapatos tosando a orelhinha dela as coisinhas dela que para ela ficar bonitinha não maltrate bichinho não não abandone não não faça isso com os bichinhos não já é o segundo tem a gatinha que a gente pegou agora tem essa cachorrinha aqui quem tá cuidando mostra deixa aí filha a gente tosando ela dando uma tosadinha nela ela fica bem legalzinha bichinha tava por aí passando fome rapaz é tava deixando a gente chegar nem junto dela aí conseguimos chegar junto dela pegar ela agora tá aqui o nome dela boca de ninho que eu botei se você quiser montar é docinho do boca de ninho é porque a boca dela cheia de pelo é boca de ninho a moleque é chamada de docinho aí tô dando uma podadazinha aqui no cabelo dela vem aqui que tá cheio toda suja aqui shampoo olha não sério mesmo aí champuzinho viu brinca a linha gelada aqui para tomar banho escovinha para deixar o pelo bem legal eu não sou profissional nessa área não mas a gente tem que cuidar dos bichos não pode deixar assim não e aí está aqui é que a gente queria aqui no sítio machina filha negão isso aqui é cuidar do sítio mesmo maluqueiro são maluqueiro viu já tá aqui é perreando é mais essa daqui vou chamar ela docinho boca de ninho docinho aqui foi a foi pegada aqui na frente da loja pé da serra bichinha tava dormindo ali dentro da loja tá vendo uma loja sem porta é bom tava dormindo lá chovendo tava dormindo lá e estamos aqui dando um tratinho nela para ficar melhorzinha bonitinha se você quiser que raciça é poder lá aí coisa show de bola tá vendo que a gente pode cuidar das coisas pode cuidar dos animais pode cuidar pai não vamos maltratar os bichinhos não eles também merecem ter vida ter carinho ter sossego um bichinho com fome frio e ela tá cozinhando a vida tá fazendo defecando sangue só remedinho a vacinazinha dela já tá pronta ali para evitar não nascer mais cachorrinho né até a gente arrumar um casta morro aí qualquer coisa dessa que o governo cede aí a gente vai tá cuidando dela aí mas se você quiser adotar entre em contato 95 28 1951 esse é meu WhatsApp você entrar em contato comigo e não se esquece de dar aquele like se inscrever no canal ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo para o mundo todo é isso aí mais uma obra social com a parte de animais é isso aí valeu pessoal deixa o like e se inscreve no canal